Eu ainda tô com o kitzinho de arma que eu montei na temporada 1. Você joga mais CS, né? Eu jogo mais CS. CS é muito bom. Eu não jogo, não, nunca joguei mais CS. Mas eu joguei bastante COD, assim, eu joguei, eu jogo... É que, assim, eu montei o kit de arma e depois eu fiquei com preguiça de montar os outros. Mas eu jogo bastante COD também. Nossa, tá bem escuro, né, o mapa. É uma fumaça, né? Estranho. Nossa, paraquedas simulator, velho. Olha, eu tô com 230 de ping, vamos ver, velho. Olha... Você marca aí. Olha, o campeonato vai começar daqui a pouquinho. Quem quiser ver com todas as telas, tudo, a transmissão é legal nesse TV. Tô vendo aqui a tua live aqui, a galera tá pirando. Tá, tá, nossa. Muito bom. Pessoal, tudo mandando um abraço, olha. Boa, um salve a galera toda aí do chat. Isso se achar que tem lugar seguro. Vamos, vamos em qualquer lugar aí para a gente ver, né? Aí, olha, olha... E no aeroporto mesmo? Pode ser. Espera aí que eu marquei errado ali. Esses hangares aqui, olha. Ah, vai gente pra caramba, vai. Nossa, já caí errado. Ele falou aeroporto, eu já nem sei onde é que é o aeroporto, tá ligado? Nossa. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Ó, tem nas costas, entrando. Boa. Ah, e agora ele volta de zumbi. Agora o cara volta de zumbi, né? É. Enquanto tiver alguém vivo... Roubei as armas do Ronaldo. Aí tem que ter um vivo do Squad, né? Ah, tem alguém aqui, ó. Ah, do lado, do lado. Aqui, ó. Derrubei um. Tem um no chão. Tem um no chão. É, eles entraram lá no prédio, estão sentando bala aqui no amigo. Do lado, do lado, do lado, da frente. Ó, o bom é que hoje eu vou ver como é que é o zumbi. Você tem as ferramentas para atacar mesmo na morte. É, é salto, teletransportar e explosão. Todos à sua volta morreram. Viramos zumbi todo mundo. Coincidência. O zumbi é um fantasma, na verdade. Mas o seu virou fantasma. Estive ocupado. Salto, teletransportar, beleza. E explosão. Tá. É, não tem aquela bombinha de fumaça agora, né? Tem um aqui, ó. Caralho. Quase, quase que eu morri. Pera aí. Você morreu? Eu morri, morri. Juntou dois aqui. Matei um. Você tem que pegar a alma dele. É, eu preciso de três? Três vezes, é, três aí você volta a ser humano. Tá. Deixa. Mostra. Boa. 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 Boaíada. Boa. Cara, é muito louco isso daqui. É muito louco. Esse pulo aí. Pante inimigo acima. Ai. Quase. Antes, na outra versão, tinha uma fumacinha que era muito roubada, né? Eles tiraram agora. Ah, o nosso amigo voltou. Ah, aí ele conseguiu as três voltas. É. Tem que pegar dinheiro e comprar a gente. Será que eles... O zerozinho é o Nine? Eu acho que é. Eu acho que é. Tá no computador dele aí. Claymore plantado. Que agora vai dar se quiser tirar, sair dessa, puxar o grupo. Não tá me ouvindo aí, rapaziada? Agora tamo. Salve, salve. Desculpa a demora aí, porque caiu a luz. Mas fodeu tudo aqui. Ronaldo fala. Voltou ou tu foi pro... Não, eu cheguei no Ceará aqui agora. Ah, boa. Já configurou tudo? Já configurei tudo aqui. Configurei os... Olha, eu saí desse jogo aqui. Para, invita eu aí. Espera aí, a gente vai montar o grupo aqui de novo. Qual configuração de gráfico você tá usando? Porque eu acho que recebo... Tudo baixo. Tudo, é... Qualidade... Tudo baixo. É, o Qualidade de Transmissão pode colocar baixo. E... Só aquele Guarda, Sombras, Atificitais do Cachê, ativa. Só isso. Impacto das balas ativado? Não, desativado também. O Qualidade de Partículas ali, pode colocar ativado. Você tá com a tua conta ou tu entrou com outra? Então, tô com a minha. Qual Qualidade? O de Partículas ali, ó. Qualidade de Partículas. Pode... Pode deixar alto ou... Pode deixar alto. O resto, tudo baixo. Tudo baixo. Tá de boa ou tá alto? Como é que tá? Tá boa. Tá boa? Porra, foi cair a luz na hora do... Caramba, que azar. Zica, zica, mas tá de boa. A gente tava jogando, né? Você caiu do nada. É. Ficou tudo escuro, filho. O seu zero to hero? Zero to hero. Peraí, você já tá no grupo com o Ronaldo? Não, não. Chega não. Tenta me chamar aí, Ronaldão. Ó, eu entrei na parte do Ronaldo e aí ele te chama. Eu te tenho adicionado também, tem não, Gal? Tem, tem, tem. Vê se você consegue entrar na nossa. Só que eu acho que se ele ficar o líder, a gente vai pegar os dois e o ping alto, não é isso? É, não. Tem que jogar aí. Eu tenho que sair. Agora eu consigo entrar em tudo. Peraí, peraí. Mas é que eu entrei no dele. Eu saio. Eu saio e entro de novo. Bora, vou ligar a live aqui, delayzinho, tá? É isso. Nós joga descalço mesmo, no PC dos outros. É isso aí, bora. Calma aí. Olha. Ah, eu fiquei líder. Eu convidei para o grupo, o Ronaldo. Convida de novo aí que eu ativei o... Notificação de convite. Não deixa eu entrar no domino. Peraí. Deixa eu ver, o time tá aqui, peraí. Vê se chegou aí. Ah, não chegou não. Tem alguma configuração para não deixar entrar? Para eu mudar aqui? Tem. Você vai lá em... Lá na direita, no seu nome, né? Aham. Vai ter os amigos. Aí vai ter grupo. Aí lá embaixo, privacidade do grupo. No conta? É. Não, calma aí. É nos amigos. É, na direita dos amigos ali vai ter grupo, né? Aí você clica em grupo. Aí lá embaixo vai ter... Eu boto o quê? Público? É, não. Bota privada. Participável por amigos, é isso? É, participável por amigos, sim. Então agora é só entrar. Tá nessa daí. O meu agora tá participável por amigos. Vê se você consegue entrar. Não. Tá não participável ainda. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, só convidados. Ah. Eu botei o meu público aqui agora. Deixa eu ver. É, engraçado. O seu tá dizendo que não dá pra entrar. Vê se chega o meu convite pra tu, Gal. O seu convite tá lá no convite. Eu entrei. Deixa eu ver se foi. É, o Gal entrou. Ó, Ronaldo. É, no grupos aí tem convites pra grupos. Não tá aparecendo ali. O meu tá aparecendo lá. Como é que eu acho que agora vai dar? Deu, deu. Aí, ó. É isso, é isso, é isso. Bora. Já começou, né? Como é que vai ser? Já começou. É startar e quem matar mais, matou. É, startou. Quem matar mais, ganhou. Já tá valendo já? Já começou já? Já deu a hora? Começou agora. Já deu, já deu. Estão até atrasados já. Bora. Eu atrasei, né, querido? Pedi desculpa aí, é toda morra. Que isso? Deu nada. Porque tem uns minutos de delay ainda da live, que eu coloquei também. Ó, serão a vida, né, senhores? Olha, nós seramos a vida, né? O chat recebeu um salve. O Ronaldão tá com o chat aberto aí, viu, senhores? Olha. Cara, não tá tão fácil matar de zumbi agora, da outra vez. Eu achei com aquela fumacinha que tinha antes, era mais fácil, né? É. Mas agora tem aquele teleporte também, os zumbis, não tá tão fácil matar os zumbis, não. Os fantasmas, né? Ficou dando o teleporte lá, né? Foi difícil. Deixa eu ver se minha voz tá saindo. Teste? Ah. Boa. Tá saindo. É ponto por colocação e morte, é isso? É, eu não li a regra, mas geralmente aqui o vale 1 e a win vale também um pouco, 10 ou 15 por aí. Então seria bom a gente matar muito e ganhar, tá ligado? Vamos tentar. O top 3, top 5 tá bom também. O primeiro campeão, o último que teve eu fiquei, fiquei em último, né? Esse aqui, qualquer coisa já tá melhor, velho. Levando o tiro. Aí, ó, já eliminamos o primeiro. Já eliminamos o primeiro. O assassino sempre volta pra dar o susto final. Inimigo chegando na A.O. Ô, Nine, o Ronaldo falou que joga bem, ele joga mesmo? Eu falei. Falou, falou que joga bem. Eu jogo muito tempo. Cadê o Nine? Saiu? Cadê? Ele deve estar fazendo as paradas da live dele, hein? Voltei, voltei. Não, o Ronaldo falou que joga bem, viu? Ele joga mesmo? Joga. 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 O único... O único... O único dificuldade dele agora é o ping, né? Que ele tá com o quê? 200? 200. É isso, nós jogamos cálculos mesmo. Vamos pra cima. Tem tempo ruim, não, é? Tem tempo ruim. Muito louco essa skin, cara. O que ele tá com o quê? Eu tô com a conta do... Do One Darko lançar vai ser mais doido ainda. A gente vai ali Super Store mesmo? Melhor seguir a zona segura. Tá calo aí. Bora, bora. Tá marcado lá, bora. É isso, é isso. Bora. Caiu, onde dá pra matar mais, né? Teto mesmo. Bora na principal ali ó, é go big ou go home, eu acho que não caiu ninguém aqui Ah, não caiu sim, não é a finca, fazeado Eu recuei um pouquinho aqui É muito escuro mano, eu tô com você Boa Boa, linda, linda, linda Peguei um, viu Tô passando a play Ai, aqui na grande Calma, aqui eu não vou deixar Eu vou levantando Calma Ai, costas Caí também, derrubou o de cima e caí Hum, caí também Tá só, tá só, a gente tem que pegar Três tokens, tá ligado, pra voltar E tem muito tokens aqui dentro, tá ligado Só exportar O token é essas caveirinhas que fica no mapa Essas caveirinhas, sim, sim, tu pega três Aí tu volta Seus amigos estão vivendo fantasmas Ó, já peguei um aqui Por que não ajudou eles? Inimigo lançou um bug avançado A gente tá expondo Falta uma, falta uma Aqui, falta uma também Ó, já voltei, já voltei Boa Tem cara em cima, no telhado Tá, eu vou, falta uma só Eu vou pular fora daqui Apenas ele vai se tirar ovo Não é Ai, caramba Bora do jogo Vou tentar matar um pra tu, Gal Pera aí Ah Peguei um aqui embaixo Se quiser pegar também, Gal Ah Nossa Ele matou, ele matou Eu dei três tapa nele Nossa Avalado Avalado Tela azul no meu PC Não, deu tela azul Não Ai F Tô chato, mano Relaxa, relaxa Tem três toques aqui pra mim Esse moto cê mata muito mais, né Já que é Eita Tá clicando agora Já voltei E ele volta E ele vai E ele vai E ele volta Contrato de oportunista Contrato de oportunista Localizado O bom é que a gente assiste, né Olha Tem gente por ali, ó Não sei se é em cima ou embaixo Eu vou levar for as fights Eu vou só relar mesmo Tá sem movimentação, né, velho Tá sem movimentação, né, velho Tá sem movimentação, menino Tá sem movimentação, menino É, olha isso É, olha Velho, velho Velho, velho O que que ele tem, igual O labirintite Já tá passando mal, velho Passando mal, velho Já tá passando mal, velho Olha, dá muita diferença, viu Ver o cara pro jogar A movimentação é muito doida Muito doido isso Pelo amor de Deus Muito tópico Calma que vocês vão reviver aí Pera aí Pronto Pronto Nossa, o cauleiro está em choque Eu estou em choque, cara Nossa Voltamos, voltamos Voltamos, voltamos O loadout cai daqui a 40 segundos Cai do seu lado aqui mesmo O que que fala que dá susto nesse modo? Que eu não entendi Tem alguma coisa? Mano, nem é susto Eles só grifam o seu jogo lá, igual tela azul Tão fantasma aqui, ó Peguei um Mas tem algum susto, alguma coisa especial que vai dar? Não, quando você abre a caixa Ah, quando abre a caixa Ah, quando abre a caixa, né? Só que eu acho que esse evento está mais light do que o outro Do ano passado, você tomava mais susto, mano Dá para pegar a caixa aqui, ó Tem um cara no caminhão lá do lado Tem cara nesse galpão, hein? Sei lá Em cima, em cima, em cima, em cima do telhado Tem um loadout Aqui, ó Aqui, ó Aqui em cima É isso, minha próxima vítima Um caminhão aí, ó Eu estou escondido aqui Mataram, mataram, desencarnaram Eu estou voltando aí Eu estou voltando aí Deixa eu voltar de zambia Vou tentar pegar minha caixa aqui, Ronaldão Está, 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 está gotando Está, está, está Vixe Nossa Senhora, velho Eu peguei, Ronaldão Tá, estou indo aí pegar Ó Eu estou de Vanti aqui do seu lado Ô Ai, cara Fui se fez o cara vindo Pior que eu nem enfiei ele também. Nossa senhora. Dá pra pegar ali na super história, tem muito token, muito token, muito token. E o fantasma não toma dano de gasto, pode ficar de boa. Tá. Tem vários aqui, ó, já voltei esse pau, já voltei. Sobrou dois ali, eu acho. Vou pegar. Seu amigo voltou um dos mortos. O inferno deve estar marcado. Eu tô com um, tá faltando... Quer dizer, só falta mais um. Mais um e... Vou tirar o escape aqui, ó. Peguei, peguei o terceiro, tô voltando. Nossa senhora. Caramba, é muito tenso isso daqui, velho. Já tão me atirando. Tô no seu prédio. Acho que tinha cara por aqui. Tem, tem que tinha cara atirando em mim. Tá, tô metido ali, ó, do azul. Marcando o local. O cara vai dar gate em mim, ó, é certinho. Tem um zumbizão na frente aqui, ó. Ó, solta pra teu zumbizão, ó. Matou? Não, 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 não. Deixei em miado, miado. É, tá aqui em cima. Aqui, mano. Tem cara na esquerda aí. Tomou um pouco. Ó, a gente vai tomar dos cara da esquerda, se a gente não adiantar, tá ligado? Tô chegando em ninguém aqui. E o gás já tá na bota, eu tô indo. Peguei um debaixo da ponte, Gal. Debaixo da ponte. Cuidado. Tem outro lá, tem outro lá. Tem, tem. Tomou bastante tiro. Aqui, me acertou. Eu não tenho chegado no ponte, mano. Me derrubou, me derrubou. Mas vai embora, vai embora. Você que aqui já deu ruim. O cara tá de palitinho. Tá de palitinho? Muito rápido. Ele foi por onde? Ele foi por onde? Ele seguiu vindo na direção aí, né? A Morte não é o fim. Hora da vingança. Agora a gente vai ter que matar esse cara aqui ó. Do, do azul lá. Nossa, véi. Tô... Em choque, eu não consegui matar um até agora. E eu jogo, né, cara? Olha, três carinhas no azul. Pô, acho que eu não voltei. Tá me ouvindo, Gal? Não, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, tá, tá. Tem uns caras aqui na ponte, aqui, ó. Tem, tem muita gente aí. Ah, soldado, eles ficam a caminho. As coisas estão ficando complicadas e sangrentas. Ah, porra. Esse inimigo vai ter que me ajudar aqui, mano. É. Falta um, falta um pra eu voltar, gagal. É, aqui eu tô, ainda vou pegar. Tô vendo se eu consigo chegar aqui. O que é esse aqui? Aqui embaixo, não. Inimigo chegando na A.O. Peguei duas, duas, duas. Solta uma. Aí, ó. Botei pra tu. Nossa. Tem muita gente aqui. Ah, tem dois caras solo comigo aqui. É, eu, eu, porque... Vou tentar, vou tentar fightar, que se foda. Nossa, falta umzinho. Meu Deus. Meu Deus. Peguei, peguei, peguei o terceiro. E voltamos. Que suadeira, né? Nossa. Vamos ficar junto nessa praça aqui, Gal. Fala aí, fala aí. Tá. Fala aí, fala aí. Nem só não pode morrer, mano. Só isso. Tem um zumbi aqui comigo. Tem player aqui, Gal. Nossa, eu derrubei um cara e morri. Meu Deus. Derrubei um cara. Aquele cara que tava te atirando, eu derrubei ele. Eu vou tentar cair lá. Seus amigos estão virando fantasmas. Que louco. Falta dois pra mim aqui, ó. Tem cara no azul, vamos no azul, vamos no azul. Dois, dois no azul, Gal. Deixa eu lá, vou colocar o leão neles. Boa. Nossa. Vou morrer. Nossa, quase que eu morri. Quase que eu morri. Eu consegui pular com 10 de vida. Voltei, Gal. Voltei, Gal. Boa, boa, boa. Seu amigo voltou dos mortos. O inferno deve estar lotado. Tem que levantar o Ronaldão agora. É difícil pegar grana nesse modo, tá ligado? É muito, cara. É difícil ficar vivo nesse modo. Que isso. Nossa, tem muito zumbi do seu lado. Muito, muito, muito. Dois pulando tu já. Tá. Tem mais três, 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 três atrás. Nossa. Cara, é impossível. Nossa, já pegaram na alma ali, eu acho. Não, já pegaram. Na hora que te mataram, os caras já levou. Matei um. Vai, me baita aí, fantasma. Vai. Voltei, voltei, Gal. Caramba, como é que você... Já? Voltei, já voltei. Mandou o Buxa na frente. Mandou o Buxa na frente, o Beiter. Não pode ter tentado. Mais gás. Mais um. Não pode entrar aí. Devia ter tentado isso antes de morrer. Nossa, falta dois pra mim. Tem dois caras aqui. Ô, tem uma alma aqui que eu matei de um zumbi, Gal. Comigo, não tem não? Bom. Ai, morri. Morri. Tinha dois caras juntinho, velho. Ai, velho. É muita tensão, velho. Nossa, já matou 15, o Nine. Já matou 15. Nossa, essas páginas aqui. Negócio não ficando aberto, filho. Demócio não ficando aberto, filho. Não, morri. Estamos jogando muito. Estamos jogando muito. Nossa. Né? Nossa, olha. Ó, 17, 3 e 1. Estamos jogando muito, cara. Olha. Ó, eu vou jogar o... Pra vocês. Ó. Eu tenho... Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma só, né? Uma só. Toma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Alvos em ação! Hora de trabalhar! Peguei a lupa Suprimentos prontos para a coleta Tô de olho no objetivo do contrato Nosso objetivo localizado Vou dar uma dronadinha aqui Chegando a ultima lupa Aquela vila tem Ponto marcado Vamo lá Já dá pra comprar já Tô indo na ultima lupa Achei dinheiro B Essa lupa foi longe hein Pega o carrinha e vem Contrato concluído Caixa de suprimento encontradas Melhoria de campo aqui Sai Sai Deu Caraca, quero uma mesa Dá pra fazer dois wavy Comprar Coincertar Vant Mas compra um vant Comprar dois wands Comprar dois wands É, não, já fica com a ponta. Ó, trocação intensa. Tá, pô, o cara trocou em mim aqui. Zumbi também. Eu gosto desse jogo. Pra morrer.